GESSO E o resto do meu que sobrou A gente fez um Aí ela disse também a minha irmã que ela me ajudou a montar e tal Ela montou tudo, mas a gente só fiquei olhando Eu não tenho paciência Nem inteligência suficiente pra montar uma peça e colocar outra Mas hoje estamos aqui E hoje vamos trazer um vídeo pra vocês Que é um vídeo que sempre dá público No mundo da tecnologia e tal, tudo bem Eu nem gosto muito de fazer esses vídeos De aplicativos, por quê? Porque tudo que é aplicativo bom Eu já mostrei, mas aí o que acontece Se é que é Brasil, então a gente passa por coisas que As pessoas e o governo Eleva nossas coisas A fazer o que a gente vai fazer Que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje Umas coisas aí pra gente fazer E uns aplicativos novos pra funções que eu já mostrei antes Mas tudo bem, então vamos lá Já peço pra você deixar o seu gostei nesse vídeo Porque cai a quantidade de gostei E se você der um dislike no vídeo Comenta aqui por que você deu dislike Mas não necessariamente só porque tem uma coisa Que você não gostou, não é porque você vai dar dislike Mas não dá dislike, não Comenta aqui embaixo Eu vou ser um lixo Mas não dá dislike Me chama de qualquer coisa Mas não dê dislike no vídeo, não Dê um like Um like é tão bom Ajuda o Brasil inteiro Então vamos lá O primeiro aplicativo que eu vou mostrar Eu já tinha mostrado ele antes no canal Que era um vídeo patrocinado E ele ganhou uma nova função Hoje Hoje ele tá com uma função melhor Ele já tinha ganhado Não hoje, claro Aliás, hoje é domingo Amanhã é segunda Eu tenho que dormir cedo Pra acordar cedo da manhã Seis horas da manhã Pra estudar Aí eu tô aqui o que? Gravando vídeo Então já deixe seu gostei Pelo meu esforço Pelo amor de Deus, né? Vamos lá então O Xlock É um aplicativo que eu queria mostrar no canal E ele ganhou uma nova função O Xlock serve pra quê? Ele é um aplicativo que bloqueia aplicativos Colocando senhas nele Pra você entrar no aplicativo Tô entrando no WhatsApp da minha namorada Aí eu entro Aí tem lá a senha pra me colocar E esse é o Xlock Porém o Xlock Tem vários aplicativos que colocam senha na Play Store Porém o Xlock Ele funciona a partir de profiles Profiles são tarefas Tarefas não Perfis Vamos supor perfis Quando chegar na minha casa Vou ativar o perfil Que eu estou em casa Aí vai bloquear alguns aplicativos Tô na escola Sei lá Minha namorada na escola A minha não Não tenho namorada Não tenho ainda, galera Não arranjei namorada ainda Aí eu chego na escola Coloco outro profile Porque minha namorada pode ver meu WhatsApp Ali e tal Aí chega em casa Eu não coloco Porque eu fiquei entrando no WhatsApp direto Pra ficar entrando sempre Também é horrível, né? Mas por isso que tem as profiles Que são os perfis Pra você colocar no trabalho Escola Casa Rua Tudo o que você quiser aí Porém o que foi que ele ganhou de novo agora? Agora ele tem a função Cofre e mídias Pra que que eu vou querer essa função, meu? Eu tô acessando minha galeria Aí o que acontece? Tô lá acessando E tem umas fotos que eu não quero que ninguém veja Alguns smartphones tem a opção de ocultar Mas a pessoa pode ir lá e colocar Mostrar arquivos ocultos Aí mostra e tal Porém com o Xlock O que você vai fazer Nele você vai abrir a função Aí vai vir aqui Em selecionar Aí nele você vai vir aqui Nesse maisinho aqui Aí importar para o cofre Pra colocar no cofre aqui Aí tem aqui minhas pastas Aí eu pego Coloco aqui Seleciono E adiciono ao cofre E aí o que vai acontecer? Aqui tava na minha galeria Aí quando eu for na minha galeria Essa pasta não vai tá lá Vai tá aqui Vai ficar disponível só aqui pra mim ver Eu poderia muito bem Só bloquear a galeria Mas Por exemplo Eu tô passando por uma situação Que Vamos supor Meu namorado Acho que tem uma foto aqui Um nudes aqui Tudo bem Aí eu tirei um nudes Tá lá Vamos supor Tem um nudes lá Aí meu namorado quer ver Pô Tu tem um nudes aqui Aí tu tá bloqueado aqui A galeria Então tu tem um nudes aqui Então né Aí não Não tem um nudes Porque eu peguei aquela foto E joguei pra cá E ela não sabe que vai tá aqui No cofre do X-Loc No cofre de mídias Aí vai tá lá E ela passar a galeria Não vai ter nada lá Porque vai ter só aqui No cofre de mídias do X-Loc Então funciona basicamente assim Você pegou aqui Importar para o cofre Importar para o cofre Joguei pra lá Pronto Não tá mais na minha galeria O link pra baixar vai tá na descrição E vamos pro próximo aplicativo No tempo que o WhatsApp parou Eu fui gravar um vídeo Mostrar uma VPN Pra você usar e tal Porém eu fiquei pensando O WhatsApp ele tá muito Controlado pelos outros Meu irmão Existe o Telegram Todo mundo sabe Que existe a cor do Telegram Pra gente usar Só que ninguém quer usar Aí você se pergunta Por que que eu uso E meus amigos não usam Quando o WhatsApp sai do ar Vão tudo pro Facebook Sendo que o Facebook pode travar Putaria doido Porque o Facebook Pra rodar no Android Tem que ser um Android Que tem um sistema Muito bom mesmo Lá esse SJ7 aqui É um intermediário E ele não é tão em conta Pra população brasileira Que o Brasil tá em crise Também né Aí o que que eu pensei Pô o WhatsApp tá sendo controlado E por que que o pessoal Não usa o Telegram É apenas uma base De povo brasileiro Sem modinha pessoal Modinha se o pessoal Ver Pô tô usando o WhatsApp Não vou sair do WhatsApp Gente, não pode sair Fora do ar Mas vou ficar sem o WhatsApp não Porém outras pessoas pensam Eu vou usar o Telegram Então vamos todo mundo pro Telegram O legal do Telegram Que ele tem as mesmas funções do WhatsApp Você pode enviar arquivo A porra toda E tem até uns comparativos Que mostram Sei lá Tipo Sete coisas que o Telegram tem Que o WhatsApp não tem Porque tudo que o WhatsApp tem O Telegram tem Só que tem coisas que o Telegram tem Que o WhatsApp não tem E o pessoal sabe disso Mas não Eu não vou mudar pro Telegram Porque eu sou o WhatsApp E eu sou o Zap Zap Tem gente que chama Zap Zap Tem gente que odeia Quando alguém fala Zap Zap Pelo amor de Deus Então eu vou rodar aqui Um pedaço aqui De eu narrando As coisas que o Telegram tem Que o WhatsApp não tem Umas coisas interessantes Porém ó Pensa comigo Se você tem o WhatsApp E o Telegram Você já sai do risco De ficar sem falar Para os seus amigos Usando o Telegram Mas também tem o Facebook Só que o Facebook Você sabe né Trava demais Até nesse celular aqui Que tem um sistema Bom Locker De 1.2 ou 1.5 E trava nele também Eu uso o Lite aqui Porque trava no oficial Então é isso Vou rodar aí o vídeo Para vocês verem Vamos então ver As funções que o Telegram tem Que o WhatsApp não tem Eu coloquei só As mais importantes Então vejam aí As que eu achei Que mais vão valer a pena Para vocês ficarem sabendo Somente com o Telegram Você pode fazer Chats secretos Abrindo apenas Um menu do Telegram E indo diretamente No perfil De um contato E vai na opção Novo chat secreto Esse recurso Esse recurso te permite Criar diálogos Protegendo por criptografia Ele não deixará rastros Nos servidores do Telegram Além do que ser permitido Configurar um timer Para a autodestruição Daquela mensagem Ou seja Você configura Conversa com a pessoa E configura Para que aquela mensagem Que você estava conversando Seja apagada Em determinado tempo E a mensagem Que você enviar Para a pessoa É protegida Por criptografia Ou seja Não é tão fácil De você Acessar Aquele conteúdo Então é totalmente Secreto E o WhatsApp Não tem isso Mesmo Agora tem a função Do hashtag Assim como no Twitter O Telegram Também permite A utilização Da hashtag Para identificar Sessões No qual você colocou Para ver Em qual momento Que aquela mensagem Foi enviada Por exemplo Coloquei Hashtag Gesso Aí aparece Todas as sessões Que aquela mensagem Foi enviada Outra parte interessante Vai dentro dos grupos Do seu Telegram Por que? Porque quando você Está conversando Com alguém E você quer Direcionar uma mensagem Só para aquela pessoa Para que ela possa entender Basta apenas Tocar Dentro do chat Do grupo No usuário E vai aparecer A opção Responder Você coloca a mensagem E na hora de enviar Vai aparecer lá Para quem ela foi direcionada Para dar maior entendimento Aos usuários Agora eu vou mostrar Um aplicativo Chamado Geek Games Esse aplicativo Ele é disponibilizado Pelo Mac Governo e tal Para estudantes Que querem passar No vestibular No Enem Esse negócio todo Pô Gesso tu tá Eu quero saber Um aplicativo útil Para minha vida E meu irmão Estudar né Para tua vida Não Então tu tem que ver Esse aplicativo aqui Que vai servir para tua vida Ó pressão A crise que o Brasil tá Tudo bem Aí você tem Essas possibilidades De estudo Se continuar do jeito Que tá De uma afastada E tal Você acha que vai continuar Com isso Será que vai ter O que tá tendo De vestibular Essas oportunidades Então Tudo que tem Para esse ano Que você se esforce Para esse ano Que você dê o seu máximo Esse ano Então Esse aplicativo faz o que Ele é uma plataforma Pelo governo Disponibilizado pelo governo E tal E aqui o que é que tem Aqui tem Ó você coloca Todas as matérias Aí eu vou ter aqui As matérias Eu estudo por blocos Ó próximos dias E tal Para a história Vamos começar Estudo da história E tal Aqui tem os simulados E quando você faz Um simulado aqui Ele mostra Que você foi mais ruim E tal Para você melhorar Ele mostra Tem vídeo aula Se eu não me engano E tem tudo Para você melhorar Nos seus estudos Aí aqui ó Fica mostrando Quando vai ter Os próximos simulados O segundo simulado Dia 25 de 2016 Quase daqui um mês Depois dia 13 Aí até chegar O dia do Enem Mas também O vestibular Que você vai estudar Estudar A coisa toda Para você passar Na faculdade E não correr o risco Do ano que vem Não tem mais Essas possibilidades Que a gente tem agora Porque Se um país Ele cai A tendência Um percentual De tendência De aumentar Ou de melhorar Ou piorar A piorar É a tendência maior Ou que tenha um milagre Que caia dos céus E salve tudo aí Porque do jeito que tá Meu irmão Tá foda viu O próximo aplicativo É esse aqui ó Que é o Clip Stack Que eu senti A necessidade dele Por quê? Porque quando eu tô Sei lá Digitando a super mensagem Para um amigo Que eu briguei com ele E eu quero Desculpa Aí o que acontece Você tá lá Digitando a mensagem E copia ela Aí depois Você tá fazendo outra coisa E copia E acaba perdendo Que tava copiado E aí Que que você vai fazer Você vai ter que Citar tudo de novo Quando eu tivesse O Clip Stack O que que ia acontecer Quando você copiava Uma coisa Ele ficava salvando As coisas que você Tava copiando aqui ó A partir dessa Engenagemzinha Que tava acionada Tá acionada Aí quando eu copiar Uma coisa Ele vai jogar pra lá E vai ficar salvo E não ocupa tantos passos Assim Vou dar um exemplo Vim aqui nas minhas mensagens Aí essa Listeira eu dar Essa operadora Eu pego e copio A mensagem Aí eu vou lá No Clip Stack Que olha só Vai tá lá disponível Pra mim acessar E vai ter um monte De coisa aí ó Porque Tudo que eu copiei Fica disponível Pra mim aqui ó Aí se eu quiser limpar Né Porque fica muito tempo Só copiando coisa E outra coisa Que eu recomendo pra vocês É o seguinte Porque como ele Tem que ficar em segundo plano Você tem que ativar Uma função Que faça com que ele Fique e funcione Em segundo plano Aí eu Eu recomendo Você colocar aqui ó Photowing Bubble Que é um bichinho Que fica aqui ó Flutuando Que sempre vai ficar Flutuando aí ó E vai mostrar as coisas Que você copiou recentemente Vai mostrar aqui ó Vai filho Mostra Aqui ó Que eu acabei de copiar Recentemente Aí vai ficar aí O tempo todo Pra ficar rodando Em segundo plano Se não Você deixa o aplicativo O aplicativo aberto E só não fechar a tarefa Aqui ó Se não fechar né Por exemplo É muito essencial É muito essencial isso aqui Porque quando você copia uma coisa E perde Você fica com uma dor na cabeça Que parece que tem uma coisa assim Mexendo lá dentro Sabe É isso cara Esse é o aplicativo Eu falo muita merda né Eu vou até sair Galera o próximo aplicativo É o Dose Vamos tomar uma dose Nesse aplicativo Não Não deu certo não né O Dose funciona da seguinte forma Quem conhece o Greenify Que tem que ter acesso ao root né O Greenify fazia o que? Ele pegava aplicativos E hibernava eles Pra não funcionar Essa porra não vai funcionar Pra não consumir a bateria O Dose funciona da mesma forma Só que sem root Ó Viu aqui Ativa o Dose O que ele vai fazer? Ele vai definir uma VPN Pra bloquear os aplicativos Tipo um servidor Que pega e bloqueia A internet De um aplicativo Pra ele não receber dados Pra não consumir sua bateria E aí o que eu vou fazer aqui também Eu vou ver aqui nessa luzinha aqui Ó Aí vai ter WhatsApp e app do Google Apps adicionais à lista De ativos Que podem manter sua atividade De modo normal Em modo Dose Em atividade normal Em modo Dose Quando ativar o Dose O aplicativo não está funcionando Do mesmo jeito Porque que eu ativei aqui Aí se eu vir nas suas configurações Aqui ó Aí eu coloquei o modo agressivo Que o Dose Fica ativo Com a tela ligada Ou desligada Já é o agressivo Somente o app que você abrir Terá acesso à internet Por que que eu coloquei isso aqui ó Pela seguinte forma Quando eu tô Tipo no Facebook Do celular Ou no WhatsApp Ou também quando eu tô gravando o vídeo Eu coloco aqui pra Pro aplicativo funcionar Só quando eu abri ele Por que? Porque não tem a necessidade De eu ir lá nas configurações E forçar O fechamento do aplicativo Pra ele não ficar Passando as minhas notificações direto Que der abuso Principalmente quando eu tô gravando o vídeo Aí eu aciono o Dose E ele não vai deixar ele fazer isso Não vai deixar Ele receber a internet Pra ficar chegando mensagem Então isso Já é uma coisa Incrível Incrível Uma coisa muito boa pra eu usar A partir dessa VPN Que ele aciona e tal E é bem prático Fácil Muito simples Todo em português E eu recomendo ele pra vocês também E é nóis Esse foi o vídeo então Se você gostou Deixa o seu gostei Me ajuda muito E fique ligado Pros próximos vídeos Todo vídeo que eu posto aqui Eu dou o meu máximo Faço Me expresso Da minha forma de ser Que eu falo Umas coisas bem loucas Aqui sabe Loucura mesmo Sabe Então assiste os próximos vídeos Não é só vídeo aplicativo Que esse canal vai mostrar e tal Também porque é uma coisa Meio chata Eu acho meio chato Mostrar só vídeo aplicativo Mas é até legal Eu tenho projetos novos Pra trazer pra vocês O importante é Vocês assistirem Pra que esses projetos Deem frutos bons E vocês comentarem também Então deixe sua sugestão Comentário bom Se você gostou e tal Se você não gostou Quer dar uns likes Comenta aqui antes Não dê uns likes logo não Aí se você comentar Aí eu vou mudar O que você disse que estava ruim Meu Snapchat na descrição Aqui na tela também Twitter também Instagram Facebook pessoal Meu Facebook lá Pra você me adicionar Vou me seguir Não sei E é isso galera Eu vou ficando por aqui Amanhã segunda-feira Eu tenho que ter esse vídeo O mais rápido possível E é nóis galera Até a próxima Falou Tchau Eu vou sair voando Não Não saí voando Tchau Como é que eu ia sair voando Aqui hein Qual o sentido disso Cara Boa noite pra você Boa noite Tchau 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 E aí